Oi, queridos alunos, chegamos na questão número 4, SESGRAN-RIO, vejo o anunciado da quarta questão de raciocínio lógico. Aldo, Baldo e Caldo estavam assistindo ao jogo da seleção brasileira de futebol num bar. No jogo, o Brasil não tomou gol e nenhum jogador brasileiro fez mais de um gol. No fim do jogo, Paulo entra no bar e pergunta quem fez gol pela seleção brasileira e obtém a seguinte resposta. Aldo diz o seguinte, foi Pato ou Neymar? Baldo disse, foi Paulinho ou não foi o Pato? Caldo diz, foi Fred ou não foi Neymar? Continuando, Paulo sabia que Fred não havia participado do jogo devido a uma lesão, que apenas os jogadores citados poderiam ter feito gol e que Aldo, Baldo e Caldo falaram a verdade. Quantos gols o Brasil fez no jogo? Bem, antes da solução, pegue os detalhes importantes. Um cara é o Aldo, o outro é o Baldo e o outro é o Caldo. Estava assistindo ao jogo da seleção brasileira de futebol. No jogo, o Brasil não tomou gol, quer dizer, o Brasil não tomou gol. O Brasil não tomou gol, isso é importante. E que nenhum jogador brasileiro fez mais de um gol. Nenhum jogador brasileiro fez mais de um gol. No fim do jogo, o Paulo entrou no bar e perguntou quem fez o gol pela seleção brasileira. E aí o Aldo falou, foi Pato ou Neymar? Baldo falou, foi Paulinho ou não foi Pato? Caldo falou, foi Fred ou não foi Neymar? O Paulo sabia que Fred não havia participado do jogo. Quer dizer, Paulo sabia que Fred não participou do jogo devido a uma lesão. E que apenas os jogadores citados poderiam ter feito gol. E que Aldo, Baldo e Caldo falaram a verdade. Bem, com essas informações, vamos à solução. Solução, solução. Vamos pegar as declarações? Vamos lá. Temos aqui as declarações. O Aldo disse, foi Pato ou, olha, ou foi Neymar? Foi Pato ou Neymar? Baldo disse, foi Paulinho ou não foi Pato? Caldo disse, foi Fred ou não foi Neymar? Olha, o Paulo sabe que Aldo, Baldo e Caldo falaram a verdade. Isso significa que a primeira declaração é verdadeira, que a segunda declaração é verdadeira e que a terceira declaração é verdadeira. Eles falaram verdade e as três declarações são verdadeiras. Agora vamos ver, vamos olhar para a última declaração. a declaração do Caldo. Analise a declaração do Caldo. Você sabe que essa declaração é verdadeira. Ele falou, foi Fred ou não foi Neymar? Mas o Paulo sabe que o Fred não havia participado do jogo. Se o Fred não participou do jogo, foi Fred, essa proposição é falsa. Pois o Fred não julgou, então foi Fred. Aqui, olha, é falso. Na última declaração, ela é verdadeira. Você tem falso ou não foi Neymar da verdade. Como você tem ou, o ou sou da verdade, pelo menos uma das declarações foi verdadeira. Como falso ou alguma coisa da verdade, não foi Neymar, tem que ser verdade. Não foi Neymar é verdade. Não foi Neymar é verdade. Então, já sei que o gol não foi do Neymar e também não foi do Fred. Beleza? Não foi Neymar é verdade. Se não foi Neymar é verdade, vai lá em cima, olha, 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 foi Neymar vai ser falso. Se não foi Neymar é verdade, ser o Neymar é falso. Mas a primeira declaração antes do aulo, disse, foi Pato ou Neymar da verdade. Como Neymar é falso, foi Pato tem que ser uma proposição necessariamente verdadeira. Pois somente verdade ou falso daria verdade. Então, foi Pato é verdade. Foi Pato é verdade. Então, já sei que o Pato fez um gol. O Pato fez um gol. Se o Pato fez um gol, foi Pato é verdade, aqui embaixo, olha, não foi Pato é falso. Não foi Pato é falso. Mas eu tenho um gol aqui. Eu tenho foi Paulinho ou falso da verdade. Como a declaração do baldo é verdadeira, alguma coisa ou falso da verdade, então foi Paulinho tem que ser necessariamente verdade. Pois somente verdade ou falso daria verdade. Então, foi Paulinho é verdade. Portanto, quem fez gol foi Pato é verdade. Então, teve um gol do Pato. Teve um gol do Pato. E foi Paulinho, é verdade. Teve um gol do Paulinho. Teve um gol do Pato e teve um gol do Paulinho. Não teve gol do Neymar nem do Fred. Então, o Brasil fez dois gols. O Brasil, então, fez dois gols. Dois gols. Ah. O jogo foi, então, dois a zero, já que o Brasil não tomou o jogo. Foi dois a zero, um gol do Pato e um do Paulinho, dois gols. A alternativa correta é a alternativa da letra C de casa. Resposta? Letra C da questão número quatro. Letra C. Mais uma questão de lógica do Seis Gran Rio. Espero que você tenha acompanhado. Usamos aqui a tabela verdade que você precisa ter decorada. Vamos ficando por aqui. Desejo a todos uma boa sorte. Bons estudos. E até a próxima questão. Obrigado e até lá. Obrigado e até lá.